Batoré Sem Protocolos, um oferecimento Sobenhos Construtora, o caminho certo para a sua casa própria. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Cara, é a quarta vez que eu uso isso aqui, é a quarta vez que eu corto. Coloca uma foto aí da minha cutis. Coloca aí. Olha aí, ó. Eu já sofri, imagina, parece que está arrapando couro de bode ali. Então, eu acho uma falta de respeito. A Bic conseguiu os dois opostos. Fazer a melhor caneta do país e fazer o pior barbeador do país. Vocês deviam ter vergonha em vender isso aqui. Não venha falar que eu não sei fazer a barba não, que eu já faço há 57 anos, porra. Então, você tem uma que... com isso aqui. Tá, bom, gente. Mais uma vez, o Brasil, né, sofrendo aí. Cada dia é mais difícil de nós continuarmos sendo brasileiro. Você vê a vergonha em arquivar o processo de pedido de cassação do Aécio, aquele inocente. Eu fico indignado com isso. Quer dizer, onde tem mais bandida? No PT ou no PMDB? O PSDB se puxar, o fiapinho também vem muita gente. Eu fico impressionado. Mostra a foto aí, mostra a foto aí. Olha o Aécio. O meu voto que esse vagabundo me enrolou, que ele veio num invólucro muito bonito, prometendo, e a gente se enchendo de esperança, ele roubou o meu voto. O meu voto virou pó, porque ele cheirou. Acabou. E aí, de repente, o presidente do CCJ vai arquivar o processo que não tem nada de concreto. Aí a comissão se reuniu e falou, não, não é assim não. Vem com decisão monocrática aqui não. Vamos colocar em votação. Aí votaram para arquivar o pedido de cassação do Aécio. Quer dizer, aquele dinheiro não era propina, quer dizer, era um dinheiro emprestado. Eu não consigo entender. Mas aí, se você for analisar, quem que maneja isso tudo? Tem o Renan Calheiro, que é uma raposa, que é o cara que entrou com leis de abuso de autoridade, de poder. Quem que cometeu abuso de autoridade até agora? Foram vocês, porra. Vocês que roubaram o país. Aí agora vocês vão prender quem? O Moro? Vai prender o Moro? Porque ele não tem nenhum tostão, né? Porque ele não conseguiu roubar. Quer dizer, o ladrão está prendendo o policial agora aqui nesse país. Mostra a foto aí desses vagabundos. Pode mostrar. Não, batalha não. Eu sou trabalhador, pô. Mostra quem votou contra a cassação. Não, esses aí votaram. Foi contra a cassação do Aécio? Olha lá. Antônio Carlos Valadares, que no Valadares nada. Não, esses votaram a favor da cassação, pô. A favor. Não, peraí. Coloca de novo aí, por favor. Por favor, põe aí. Não vou me errar, não. Não, vota lá a imagem lá, por favor. Esses aí votaram a... Não, está errado aí, gente. Votaram contra o arquivamento. Então votaram favorável à cassação do Aécio. Que foi Antônio Carlos Valadares. Foi... Deixa lá pra mim falar o nome dos caras, pô. O José Pimentel, João Capiberib e Lazier Martins. Esses votaram a favor da cassação do Aécio. Agora, olha quem votou contra a cassação do Aécio. Mostra aí os peraulas. Olha lá. Romero Jucá. Isso é uma raposa que vocês não imaginam. Davi Alcolumbre, Pedro Charles, Eduardo Amorim, Ayrton Sandoval, Flecha... Eu ia falar Flecha Ligeira, mas é Flecha Ribeiro, né? Flecha Ligeira. Ligeira esse bem também. Estou vagabundo. Talmário Mota, Gladson Garnieri, Roberto Rocha, Hélio José e Assi... Guaracacês, é isso? Guaracacês, Guaracacês. Olha o monte... Deixa aí, por favor. Deixa essa imagem aí. O pessoal vem em casa. Porque o ano que vem tem eleição. Esses vagabundos vão se candidatar novamente. Deixa aí, o pessoal vê a cara deles. Esse Romero Jucá, ele é de Pernambuco. Do meu estado. Tenho vergonha, tenho nojo desse cara. Ele mudou de estado, acho que ele foi pra Roraima, pra mandar num outro estado. Como o Sanei fez. Deixou o Maranhão pra família dele. E mudou de estado. Quer dizer, então, é tudo raposa. Tudo raposa. Nenhum desses aí tá preocupado com o Brasil. Nenhum desses caras são brasileiros. Nenhum deles. Na minha concepção, tudo sem vergonha. Tudo ladrão. Também eu quero que se fosse outro, tudo bem. O Romero Jucá, ele é do Conselho de Ética. Eu queria saber que ética que esse cara tem. É só isso que eu queria saber. Que ética que esse cara tem. Nenhuma. Esse cara não tá preocupado com o Brasil, não. Mas, enfim, não adianta a gente ficar batendo aqui. Eu acho que a gente não pode deixar de falar. Entendeu? Não vai resolver. Sei. Quando que vem tem eleição. Se você continuar votando nesses caras, não você é tão sem vergonha quanto eles. Sinto muito. Vamos deixar de ser partidários. Vamos ser brasileiros. Não adianta ser petista, PMDBista, PSDBista. É bobagem isso aí. Porque quando você é partidário, você tá defendendo uma pequena classe de pessoas boas e uma grande camada de sem vergonha. Os partidos políticos hoje são todos facções criminosas. Por que que não começa... Por que que o PMDB não manda esses vagabundos embora? Por que que o PT não manda ir embora? Porque são todos amarrados. Você acha que o Temer é inocente? Claro que não. E o cara que saiu correndo com 500 mil? Ele, no mínimo, deu maconha estragada pro cara sair correndo com aquele dinheiro. No mínimo, isso. Mas o cara de confiança dele, agora nada prova, eu tava vendo na Globo News hoje. Como não tem provas? O Collor foi caçado por uma Elba. Olha que incompetente que o Collor era. Maluf, hoje eu vejo que ele é um trombadinho, incompetente. Ladrão, só esses estão aí. Mas enfim, deixa pra lá. Vamos falar de coisa boa. Eu tenho um amigo que ele lamentava muito o fato de ser pobre. e ele falou que não tinha recursos, não tinha bens e que a única coisa que ele tinha era terra embaixo da unha. E aí eu queria mostrar, se eu tirar uma foto do dedo dele, porque quando o cara fala que só tem terra embaixo da unha, mas eu não sabia, são dois equitais de terra. Boa noite, tá começando o Batonha Sem Protocolos ao vivo, com o cara de moto aqui. O meu amigo, o meu compadre Zé Américo, o que o cara tem de terra. Meu querido Anderson, dois alqueiros de terra. Gabriel Neto, pô cara, você, vem cá, muita brava, esse homem, casado com uma mulher linda ali, esse bicho deve ser bom de conversa, Zé. Se ele falar pra você, dá o toba pra mim, fala não e couro, você fica perto e come, viu? Mas é, a gente falou, não, porque eu só tenho terra embaixo da unha. Quando eu fui ver o tamanho do dedo do cara, eu falei, dois alqueiros de terra. Isso é um martelo, Um dedão, né? Parece aquelas cascas de jabuti, né? E o nome dele é Dário, ele mora em Mauá. Bom, gente, é impressionante eu receber quatro homens aqui, eu fico até sem jeito, porque o que compensa é ter uma pessoa aqui maravilhosa, linda, que é a minha querida Renata. Vai lá. Boa noite, Batoré, boa noite para os nossos telespectadores em casa e aqui na nossa plateia também, e os nossos convidados de hoje. E é claro, estou esperando o seu WhatsApp. manda para a gente a pergunta 981-283-192. Tem a nossa página do Facebook também, TVR TV Regional ou Batoré Oficial. Manda que daqui a pouquinho a gente está lendo aqui ao vivo. E tem gente já mandando abraço, viu, o Batoré. Esse amigo aqui sempre está participando, é o nosso amigo Luiz Teixeira, falou assim, um abraço para todo mundo do programa e para o Batoré um abraço por trás. Está tudo bom em casa, não é, filho? Tudo bom, não é? Está bom. Não cuida do que é seu aí não. Bom, boa noite à minha plateia aqui também maravilhosa. Estamos aqui com nós. Fala a verdade. Sendo bem acompanhado, hein? Sempre. Apresente. Apresente. Boa noite, meu nome é Anderson, sou da Impacto Franquias, a rede que mais cresce no Brasil. Ao meu lado é a Marcela, nossa diretora comercial de toda a rede e viaja comigo por todo o Brasil para fazer a divulgação de toda a rede. Está vendo? Marcela, eu conheci ela em Ribeirão Preto, né? E fiquei muito feliz hoje ao saber que ela tem uma franquia, né? Também. Hoje ela é uma empresária. Também. É merecedora, né, Anderson? Com certeza. E ali está a minha irmã, aquela cara de anjo. Posso ver. Hã? Posso ver. Passei ela na sua frente? Você põe o pai atrás, né? Lá. Põe o pai atrás. Essa minha irmã, Zé, essa minha irmã, ela é evangélica, é uma mulher de Deus, né? Outro dia ela chegou em casa e foi, me intriguei para Jesus. Fomos descobrir Jesus, era o apelido negão que ela tem. Mentira, mentira. Sejam bem-vindos aí. Olha, está lá o nosso querido Adolfo, parece o nome de Pedro, né? Adolfo, que é a proprietária da Sobens. Olha, olha que mulher maravilhosa, a esposa do nosso querido, você está rindo à toa, enfim. E não tem filho não, chegar em casa e tirar o pedidozinho, senta a caneta aqui. Boa noite, gente, boa noite, boa noite, boa noite. Zé, primeiro, muito obrigado, cara, você me dá o prazer de vir ao meu programa, e sair de lá do Morumbi. Morumbi não, é favela Paraisópolis, eu falo Morumbi para ficar mais legal. Eu já fui lá. O apartamento desse cara é grande, viu, tem que, para você ter uma ideia, tem, para você ter uma ideia, tem uma van que vai da sala para a cozinha. Claro que é isso, pelo amor de Deus. Eu tenho que vir, cara, porque é o que a gente sempre fala, nós somos talvez os amigos mais antigos aí, né? Qualquer negócio que eu faço, você vai, qualquer negócio que você faz, eu vou e está tudo certo. Nós não temos ninguém, né? Não, um convidado a gente sempre sabe o que vai ter, você, eu e você, está bom demais. Fazer a América aqui, o Anderson, que é o... O voz de seda, o Anderson, o voz de seda. É. Ele tem uma voz bonita. Ele está falando de você hoje. Eu estava falando dele, agora que eu vi, sem querer não vi que ele estava aqui, eu estava vendo você, e o Anderson, ele é um cara envolvente, né? A gente tem. Eu gosto do Anderson, é um cara que vende tudo, bom, trabalhou já com os amigos meus, é bom, tudo que ele faz, ele tem um poder de persuasão, de venda, é muito bom. Gosto muito do Anderson. Aliás, a Impactos, é impressionante, tem 20 lojas já, né? É brincadeira. Em um ano isso? Um ano. Em um ano. Nós começamos. E é tudo, e ele é muito emblemático, porque ele é a... Ele é a cara da loja. Exatamente, e sempre faz isso. Eu estive há um tempo atrás com o Anderson, assim, na Band, a gente foi ver o programa do Neto, o Neto é um cara legal pra caramba, tem gente que não conhece muito, e o Neto estava falando, de quando ele fez com a loja de um amigo meu, e estava contando, poxa, tem gente que vê o Neto e fala assim, poxa, você fala mal de todos os jogadores, mas como é que você era quando você jogava? Você lembrava quem? O Neymar, o Messi? Ele falou, na verdade, eu lembrava o Jô, o Jô Soares, que eu era gordo pra caramba. E está ali o nosso querido Gabriel Neto, que, cara, eu acho que eu vi você de colo, você é de colo, o seu pai foi meu amigo, é meu amigo ainda, embora estejamos um pouco separados hoje, mas amigo de adolescência, você quase se perdeu, cara, porque nós era punheteiro naquela época, você podia não estar aqui hoje, entendeu? Mas prazer ter você aqui. Prazer é meu de estar aqui com você. com vocês hoje. E eu ainda venho acompanhado aqui. Cadê o Jô? Você viu? Maurício. Não, Maurílio, pô. Maurílio. Mas seu nome é o que? Italiano, cara? Não é feio mesmo. É feio mesmo, acho. Maurício Pravati. Júnior, né? É italiano, não é? Eu acho que é italiano. Ele acha que é. Eu acho que é italiano. Está sabendo legal, né? Ô, Ivan, mas é muito diferente hoje, vocês são uma dupla sertaneja. Não, não. Ele me acompanha. Ele me acompanha. Você é um cantor sertanejo. Você é um cara que toca, acompanha músicos. É muito diferente hoje, né? O cantor sertanejo de hoje do cantor sertanejo de antigamente. O cantor sertanejo de hoje é o cara tesão, né? Bonito, né? Você pega os caras muito ruins que eram sertanejos, agora mudou. É um cara tesão, veste com roupa tesão e canta a música sertaneja. É diferente. É verdade, é verdade. Mudou muito, né? Eu estava assistindo hoje, né? Eu vi... Na Rede Globo, o repórter sem fazer a baba, isso não existia, pô. Não, é um cara que fica na Europa, acho que é, né? Então, não, mas agora todos estão fazendo. Eu vi hoje o Jornal da Tarde. Por que isso? Porque na Globo os caras estavam comprando essa bosta de barbeador bico e os caras pararam de... Ficou todo mundo de barba. Cara, mas eu cortei minha cara hoje, Eu não sei disso. Você tem que passar aquele negócio que o Moeia passa para enganar os homens dizendo que é vixo. Como chama aquele negócio? Aquelas pedras lá? Pedra unha, né? Pedra unha. Para tampar buraco. Mas, ó, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um pouquinho de música na conversa aí? Eu estou com calor aqui, eu não sei se está quente ou... Menopausa, não é nada, está bom aqui. Você está com frio, Zé? Estou com frio. Pode entrar, pode entrar, Tiago. Não é assim não. Eu vou, eu vou, eu vou pedir logo de... Você está falando de cantor hoje tesão? Cantor tesão. Então, pedir logo um sosseguei do... Jorge Matheus, né? Que são tesão. São, são, claro que são. É igual a Zé, a gente trabalha merda, tem gente que vê tanta, tanta, tanta mulher bonita, né, que as pessoas falam, porque fulano pega assim, cara, trabalhei com a Camila Pitanga, com a Adira Paz, sinceramente, cara, você pega um amizade tão forte, tão, né, aquela cumplicidade, sinceramente, cara, pode tirar a roupa todinha, daí está na cama, vai ter a cama, juro para Deus que eu como, Zé. Não, eu estou brincando, eu como sim, vamos lá então? Bora. domingo. Tô virado já tem uns três dias, tô bebendo o que eu jamais bebi, vou falar o que eu nunca falei, é a primeira e a última vez, eu sosseguei, ontem foi a despedida, da balada, dessa vida é solteiro, eu sosseguei, mudei a rota em meus planos, e o que eu tava procurando, eu achei, em você, se quer cinema, eu sou o paro perfeito, quer curtir balada, já tem seu parceiro, vou ficar em casa, amando o dia inteiro, dividir comigo o seu brigadeiro, e nessa vida, agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser, e a partir de hoje, eu sou o homem, de uma só mulher, eu sosseguei, eu sosseguei, eu sosseguei, eu sosseguei, eu sosseguei, eu sosseguei, isso já deu uma outra roupagem, já deu uma outra roupagem, é legal que esse transporte, que antigamente não existia, quando o Zé fala da questão clássica do sertanejo, não existia esse transporte, de você dar uma outra roupagem, os caras achavam que era falta de respeito, e eu acho, você não devia ter feito isso não, Zé, eu vou te apresentar agora, um quadro do nosso programa, que é um arrebento, Zé, que seria, a internet é de lascar, opa, agora eu gostei, vamos lá, Tiago, pode deixar aqui, Tiago, pode deixar aqui, e amanhã, o que é que tu vai comer? Eu vou comer tataxi, querido, que teve muita comida hoje, o que é tataxi? Tataxi é um ovo, você faz tataxi, vamos lá, mais um, Agora, mais uma resenha na calçada, gente, não é qualquer resenha não, é a resenha com a família, Priquito, Dona Maria, a mulher do Zé Priquito, Dona Ana Priquito, Jair Priquito, Graça Priquito, Jair Priquito, José Priquito, Luiz Priquito, Luiz Carlos Priquito, Marícia Priquito, Josemânia Priquito, Tiago Priquito, Irene Priquito, Nora do Priquito, Carla Priquito, Eliane Priquito, Lair Priquito, Sandra Priquito, Rabico Priquito, Parece até brincadeira, gente, mas é o que vocês escutaram, de verdade, essa, é a família dos Priquito, e o rei da Priquitada, é o seu Zé Priquito, Sabe o que é Priquito, Zé do Nordeste? O que é Priquito? Priquito é Xibiu, que a gente chama aqui, Xanandes, Priquito é Xibiu, tanto é que, alguns caras falam, vou abrir uma zona, abro uma Priquitaria, é melhor, E lá, tem essa família tradicional, a família do Zé Priquito, e ficou aí, o que foi, velho? Vamos lá, mais uma, mais uma, olha a internet, o que faz com o cara, olha o WhatsApp, olha lá, a pessoa esquece da vida, sensacional, olha lá, olha lá, agora, vê a situação agora, daqui a pouco, olha lá, olha o que causa, o WhatsApp, o excesso, vai passar agora, vamos colocar aí, a situação desagradável, porque tem uns caras que mandam os vídeos para a gente, aliás, tem cara que parece que não faz nada na vida, a não ser mandar vídeo, né, e aí você abre o áudio, né, aí de repente você passa vergonha, e já aconteceu muito isso comigo, comigo também, muito, há muitas vezes, o negão do WhatsApp, por exemplo, ontem dia mandaram um negócio para mim, uma foto, metralharam o carro do Sérgio Moro, e a foto estava meio embaçada, aí eu toquei lá, o negão com a lápia de rolo desse tamanho, eu pensei que era o buíl pendurado na cintura do cara, de ponto de cabeça, mas olha o que que provoca, vamos aí, tratado de uma forma tão simplória, né, um programa ao vivo, e assim, desliga e o assunto morreu, e logo me livrei do assunto, e eles fazem de um jeito, que não dá para baixar o volume, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, tem um cara que fez isso, ele entrou no shopping, ele foi nas Casas Bahia, ele entrou no bluetooth da Casas Bahia, e colocou para o shopping inteiro, eu não sei se eu tenho esse aí, eu vou ver se eu consigo na semana que vem, agora tem uma situação, que às vezes a gente chega a pensar que é ridículo, né, porque o ser humano, ele é passivo de muitas coisas, né, e essa senhora realmente, ela ficou um tempo sem coisar, e acabou, e quando ela coisou, ela falou como é que foi a coisada, põe aí. eu tinha desde pequena, prisão de ventre, vocês me desculpem, em nome de Jesus, eu peço perdão pelo que eu vou dizer agora, mas eu passava de 20 dias, 15 dias, 18 dias, sem saber o que era me sentar no sanitário, para dar uma bela de uma carada. Ah, não dava não, não dava não, é verdade, meu povo, o que é que a gente vai fazer sentado numa privada, não é cagar em mijada, não, mas aí, acontece, mas que ela não fazia, não, ou não fazia, não, era a coisa, é, é, deixa eu parar de rir aí, a senhora, desde criança, que sofria de prisão de ventre, e passava 20 dias, 18 dias, 15 dias, sem ir no banheiro, sem ir no banheiro, a senhora não tinha, bom, ir no banheiro eu ia, né, sentava lá no sanitário, ficava horas e horas, e dizia, meu Deus, porque aqui todo mundo caga, menos eu, será que eu vou viver desse jeito, para o resto da minha vida, meu Deus, tem misericórdia de mim, bispo, eu nunca tive inveja de nada, na minha vida, eu nunca tive, Deus sabe, mas eu tinha inveja da pessoa, que se levantava da privada, e dizia assim, acabei de dar uma bela, de uma cagada, eu tinha, porque eu não fazia, meu irmão, eu não fazia, era triste a minha situação, bispo, eu, eu tomava laxante, eu tomava tudo, para ver se eu tinha, menos vontade, porque nem sequer, sentia a vontade, de fazer, eu não sentia, e a senhora foi curada? Eu sim, com o travesseiro, eu peguei o travesseiro, eu levei para casa, eu disse, meu Deus, se esse travesseiro, tem um são, cadê o travesseiro, pastor, deixa eu mostrar aqui, mostra aí, como é que a senhora fez em casa, eu disse assim, meu Deus, se esse travesseiro, tem um são, desse senhor é fiel, como diz aqui, eu sei, eu na hora desse, eu vou cagar, porque, eu dei o travesseiro, e essa barriga aqui, não era assim não, meu filho, era dessa, desse inchado, desse tamanho aqui, o bucho, por acolá, nem comer eu podia, bispo, eu chegava a hora, um dia, de não poder, sequer comer, porque não tinha onde eu comer, a comida, se só cair, não tinha, as tripas, estavam todas lotadas, aí eu peguei o travesseiro, tem aqui em cima, amarrei aquela fronha, isso aqui é fiel, eu vou dormir, amanhã eu vou cagar, se Deus quiser, bispo, eu lhe asseguro pela honra, nossa senhora, e salvador Jesus Cristo, quando foi de madrugada, eu me levantei, com a cagadeira, e eu saí correndo, aqui dentro da regra, que vai, nossa senhora, ainda bem que eu moro perto do banheiro, eu me dou um pé, e o pior é que o pastor parece comigo, você viu que ele parece comigo, agora tem um negócio que é difícil, outro dia apareceu um cara, nessa mesma igreja, falando, que ele passou as contas dele, na fechadura do banco 24 horas, e Deus pagou as contas dele, eu não aguentei antes, quando voltou para mim, ele falou, você passou, foi na fechadura do seu corpo, porque não é possível, é fazer gente imbecil, vamos ter impacto agora, eu quero apresentar para vocês, a Renata primeiro, depois a gente fala então, Renata, é isso aí, o Neocinho de Mogi, mandou uma pergunta aqui, para o nosso amigo, Zé Américo, primeiro ele falou assim, sou fã desse mestre do humor, Zé Américo, acompanho desde Transamérica, onde ainda tinha o fubá, e gosto muito do personagem Vacilão, o Zé Américo vai lembrar, pergunta para ele, o que ele acha dos youtubers, e Mojimirim, todos ligados de segunda-feira, no Batoré, tem protocolo. Legal, mandar um abraço pessoal de Mojimirim, que bacana, que legal, de antigo lá, fico contente, eu acho que youtuber, eu acho que é um momento, que as pessoas tem, hoje em dia tem youtubers aí, que tem 10, 20 milhões de seguidores, fazem show em todo o Brasil, mas assim, a pessoa vai para ver o youtuber, mas muitas vezes ele não sabe o que fazer, tem lá as pessoas, entra lá, uhul, aí, valeu, ei, e aí, primeiros 10 minutos é legal, depois, eu não sei, eu sei que tem alguns youtubers, que fazem muito sucesso, tem esse Whindersson Nunes, que ele, eu fiquei sabendo que ele coloca, mais de 10 mil pessoas em shows, é muito legal, é um momento desse, é um momento, é um novo momento da comunicação, como em todos os segmentos, vão ficar os bons, os caras que estão só no embalo, de ser youtuber, vão parar, esse negócio de youtuber, é tão modinha, tão modinha, para você ter uma ideia, eu tenho duas sobrinhas, de 5 anos, e uma de 8 anos, tem aula, nas férias, tem aula para ser youtuber, você imagina o negócio, todo mundo quer ser youtuber, tem escolinha para isso, tem escolinha para ser youtuber, oi galerinha, tudo bem, eu tenho 5 anos, vou ensinar como trocar a fralda, porque o que a gente vai fazer? eu acho legal, eu acho um momento bacana, se é isso, se as pessoas querem, tem que ser o melhor youtuber do mundo, mas, eu não sei até que ponto, isso vai se perpetuar, enfim. Tá certo, vamos, nosso primeiro intervalo, na volta, eu quero apresentar para vocês, uma empresa que está entrando aqui, no nosso mercado, na nossa região, e que já está, praticamente, no estado inteiro de São Paulo, guarda aí, vamos aí, Esse laga de besteira, tô aqui dando bobeira, querendo te amar, e já faz tempo que eu te quero, há tanto tempo que eu te espero, esse bar, pra pensar, tô com saudade do teu cheiro, e desse seu cabelo preto, se espalhando sobre mim, com a boca pedindo um beijo, e aumentando o desejo, não demora, vem pra mim, quando você chegar, vai se perder no meu olhar, sei de tudo que se passa, nessa sua vida, eu sei que assim como eu, você não está feliz, sei que às vezes, pensa em mim, quando está sozinha, suprava que esse amor, tá criando raiz, Sobens Construtora, o caminho certo para a sua casa própria, sua família merece, Damascenos Grill e Restaurante, com uma vontade durante a semana, por R$ 15,90, e finais de semana, e feriados por R$ 17,90, localizado na Praça Carlos de Campos, número 98, no centro de Sorocaba, Damascenos Grill e Restaurante, bem-vindo à nossa mesa, E essa é a Fast Sofá Premium, da Washington Luiz, uma loja lotada de ofertas, bora lá conhecer? E só na Fast Sofá, você encontra este sofá, que nós desenvolvemos, que é ideal para a sua área de living, para a sua sala de TV, olha o conforto e o tamanho, e se a visita chegar, ele vira um lindo sofá cama, apenas duas parcelas de R$ 249, aqui tem uma super mesa, com seis cadeiras, para pouco espaço, vidro estonado, é um luxo, é prêmio, duas parcelas de R$ 199, Fecha Sofá Washington Luiz, e Raposo Tavares, bora, 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 vem pra cá! Cabelos compridos a rolar ao vento, pela estrada no seu caminhão, gravado no peito, a sombra de um dragão, e estamos voltando aqui ao vivo, com o Batonha Sem Protocolos, pela TV Regional de Sorocaba, canal 23 e 26, canais, canais, 23 e 26, a Sorocaba toda a região, e para o Brasil e o resto do mundo, através da internet, da minha fanpage, mandar um abraço aqui, para os nossos parceiros, Márcio Damascenos, restaurante e pizzaria, cadê aqui, vamos comer uma pizza depois aqui, viu, filho? Hoje é o dia da pizza, sabia? Hoje é o dia da pizza, hoje é o dia da pizza, e nós vamos estar até, essa tampa é da pizza que está lá dentro, Damascenos, aliás, é restaurante também, restaurante e pizzaria, e também um beijão para a Alessandra, do Hotel Nacional Inc, que tem sido nossa parceira aí, que tem nos acomodado com classe, tá bom? Eu vou chamar um VTzinho da Impacto, e depois eu vou, eu tenho um papo contigo, tá bom, Andrés? Coloca o vídeozinho da Impacto aí. E aí E aí E aí E aí E aí É realmente um impacto mesmo, né cara? Ficou bem... Esse CD, né? Esse é o CD, né? Esse é o CD, fica onde esse CD? Esse é um dos CDs que fica em Ribeirão Preto, que foi onde tudo começou. Na região de Ribeirão nós temos sete lojas. Só Ribeirão Preto e sete lojas? Na região. Em Ribeirão são três, Franca duas, São Carlos, Sertãozinho que você conhece, Barretos e agora... Parece que meu carro foi trocado em Sertãozinho? Não, foi... E agora vamos abrir também em São José do Rio Pardo, na região de Ribeirão. E aí nós fechamos aquela região. E estamos chegando aqui, já chegamos na verdade em Sorocaba, mas nessa região em Campinas com duas lojas, Jundiaí, Piracicaba, Limeira, Americana... O que mais? Acho que é isso. Jundiaí, São José do Rio Pardo e Ribeirão, mas aqui são oito lojas, na região de Campinas e Sorocaba, enfim. E agora no segundo semestre, 11 lojas em São Paulo. Caraca! Então daqui a pouco vocês estão invadindo o Brasil inteiro, né? A verdade é a seguinte, nós começamos a franquear o modelo, né? Que é um modelo diferenciado, é uma forma de trabalhar diferenciada nesse segmento automotivo. Então, se for juntar todo o grupo, são 327 lojas. Com o nome Impacto, hoje tem 20, mas aos poucos vai ser mudado. Legal, mas a gente vai conversar mais daqui a pouco. Renatinha, tem alguma novidade aí, Renatinha? Opa, sempre tem, pessoal ligadinho na gente, manda seu WhatsApp pra mim, 981-283-192. Pode mandar mensagem também pela página do Face, Batoré Oficial ou TVR TV Regional. E aqui nós temos uma do Mustafa e da esposa Mazé, falando boa noite, Batoré, parabéns pelo seu programa. Um grande abraço do Mustafa e da esposa, estamos ligadinhos em você. E tem também a Silmara falando assim, rindo até 2020 aqui, programa muito bom. Pessoal de Santa Rita do Passa 4, ligadinhos do Batoré, 100 protocolos. Essa daqui é a Silmara, de Santa Rita do Passa 4. Beijão, Silmara. E o Mustafa também que veio, no primeiro programa, ele veio assistir aqui ao vivo, né? E quando quiser, as fotos estão abertas, viu, Mustafa? E tem também, olha, a Maria Maia aniversariando hoje, pedindo um beijão do Batoré. Vou cantar parabéns pra você, pra você, parabéns pra você, dessa data querida. Muitos anos, como que é o nome dela? Maria Maia. E pra Maria Maia nada? Tudo! Então como é que é? Chega, que eu sei que vai sair aqui. Então, eu desejo pra você também, viu, Maria Maia? Só pra falar um negócio que eu sempre lembro. Já foi em festa infantil que tem parabéns? Já. Mas você sabe qual que é a diferença normal do parabéns? Não, é bobeira, que tem o parabéns, a gente cantou o parabéns. Vamos cantar o parabéns que eu vou mostrar pra vocês como é a festa infantil. Vamos cantar parabéns, Silmara? Parabéns pra você, da data querida. Rei, tem o seu nome desse tempo. José, quantos anos de Café com Bobagem? Você é um dos fundadores. Fundadores do Café com Bobagem. É um programa de rádio bem antigo, que existe desde 1989. Antes do Pânico, inclusive. Antes do Pânico. Na verdade, o Emílio fala que nós somos os professores do Pânico. E eu acho que é verdade, porque como eu ganho tão mal, eu devo ser professor. Mas não é, porque a gente começou na Bandeirantes. Eu trabalhei na Jovem Pan antes de ir pra Bandeirantes. Daí na Bandeirantes a gente fez o programa Café com Bobagem, que era às 6 horas da manhã. Por isso o nome Café com Bobagem, que era um programa bem cedo, só se falava porcarias. E esse nome foi escolhido pelo Pardini. E nós estamos até hoje fazendo... Mas na época, quem que era? Eu, o Ivan e o Pardini. E agora tem outros agregados, porque a gente é mais velho, agora a gente vai pondo... Que nem os grupos de pagode, vai ficando velho, eles pegam o carinha bonitinho pra entrar junto. Não, mas hoje eles estão, né, todos os dias na Transcontinental FM, das 5 às 7, né, das 17 às 19, né? Exato. 17 às 19, por rico, por pobre é das 5 às 7. 5 às 7, exatamente. E ainda passa no sábado também, né? Isso, tem melhores momentos sábado de manhã. Então vamos lá, vai fazer 10 anos, passa tão rápido, né? Passa tão rápido, que tem de multa minha naquela estrada, pelo amor de Deus. Todo lugar que eu vi tem uma multa hoje também pra visitar o Batoré, mais uma multa. Que qualquer lugar tenha... É uma forma, não me esquecer, é uma forma, não me esquecer. Claro, nunca, não esqueço. Eu acho que o Café Bobagem era pra ser um programa de televisão, que na verdade o pânico foi nesse vácuo, né? Eu não sei. Eu acho que tudo, você tem que estar na hora certa, no lugar certo. Não é isso, o que eu vejo hoje é que a gente estava numa época que não tinha ninguém. Era impossível entrar na TV. Tinha o Gugu, o Silvio Santos, o Raldinho e o Faustão. Aí de uma hora pra outra, todo mundo entrou na TV e aí lançaram uma profissão, que é a profissão de humorista. Hoje qualquer pessoa é humorista, né? Você pergunta, o cara... Eu não me considero humorista, eu sou apenas um cômicozinho. Você é um dos caras mais engraçados que eu já vi na minha vida. Um cômico pequenino. Mas hoje eu vejo, todo mundo é humorista. Você pergunta qualquer coisa, o cara é humorista. Todo mundo faz stand-up, qualquer pessoa faz stand-up. Outro dia furou meu pneu, fui na borracharia, o cara não estava, ele estava fazendo show. Então qualquer pessoa faz, não qualquer pessoa. Então assim, é a mesma coisa, tem que ver quem sabe e quem não sabe fazer. Mas assim, é uma nova profissão pra milhares de pessoas, né? E trabalhar em rádio era um grande prazer. Hoje o rádio não é mais, acho que não dá mais aquele tesão na molecada, né? O cara quer ser youtuber, o cara quer ser humorista em stand-up, é uma outra pegada. Eu falo que na nossa época a gente já fazia stand-up comedy, né? Que é a coisa mais velha do mundo. Chico Anísio fazia stand-up comedy, você é o cara que fazia show há 20 anos, 25 anos atrás e dessa forma que se faz hoje. Não, então, e o que eu digo assim, stand-up comedy, quer dizer, é comédia de pé. Só que quem não fazia de pé era o Itolê, porque ele não aguentava, porque era bom. Mas o resto era. Então eu acho assim, que também vai passar uma filtragem aí e vão ficar os bons, né? Que são poucos. Tem poucos bons. Eu acho que dessa nova safra aí, eu acho que o Danilo Gentili... É bom. É bom. O Rabin, deve estar com o Rabin cheio de dinheiro. Já está vendo que ele é bom, né? Bom. Tem os caras bons. Ah, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava conversando com o Matheus Ceará hoje e eu falei que eu ia vir no teu programa. Ele falou, fala para o Batoran me convidar, que quando ele quiser eu estou no programa. Eu vou convidar, eu vou convidar sim. Ele é bom de piadas, bom, bom. Tem bastante história legal. Eu vou conversar agora com... Não, eu vou bater um papo com o Anderson agora. Anderson, a Impacto foi criada quando? Eu estou falando desse novo modelo do negócio. Na verdade a empresa já existe há 21 anos, né? Mas há três anos atrás o nosso diretor, ele... Que é o Cláudio, né? Que é o Cláudio, seu amigo, né? Que é o visionário. Querido. Meu amigo pra caramba. E ele trouxe um projeto antigo que ele tinha. Ele já tem esse projeto há mais de 15 anos, na verdade. E aí ele começou... Mas ele tinha as lojas em Ribeirão Preto, não é isso? Sim, quatro lojas. Eram quatro lojas. Em Ribeirão. Que já tinha o nome de Impacto, não é isso? Impacto Centro Automotivo. E aí ele começou a franquear um modelo para algumas cidades do Brasil, como Salvador, aliás, estados, né? Na região Nordeste praticamente inteira. Nós só não atuamos ainda no sul do país. O resto fizemos todos o que você pudesse imaginar. E há um ano atrás ele lançou a Impacto Franquias, que agora todas as lojas... Você estava presente. Estava. E em um ano nós abrimos 20 lojas. Então a gente tem mais... Por volta de 22 lojas para abrir até julho do ano que vem. Caraca, já tem essa meta já. Já. Fechada. Legal. Vamos falar mais daqui a pouco. Eu quero também apresentar agora, Zé, um quadro chamado Na Lata. E as pessoas na rua fazem perguntas e a gente responde aqui. Na Lata. Eu não sei para quem que é. Eu não vejo as perguntas antes, entendeu? Até para ser surpreendido. Vamos lá, Na Lata, então? Gabriel Neto. Quem foi a sua maior inspiração? Gabriel Neto. Quem foi a sua maior inspiração? Olha, vou sair um pouco do foco musical Mas a minha maior inspiração foi meu avô Que me incentivou Você chegou a conhecê-lo Até o nome Gabriel Neto É uma homenagem que eu fiz a ele Mas aí tem vários artistas Que vem desde Bruno Marrone Falando mais antigos Chitãozinho Chororó Aí esses aí foram as mesmas Ainda pegou Milenares é Rico, não pegou também? Bem pouquinho Ele perguntou a sua inspiração musical Não o seu ídolo como homem Que era o Gabriel É aquele que me introduziu nesse ramo sertanejo Entendeu? É por isso que eu falo Se não fosse por ele, eu acho que não estaria nem tocando Ele que comprou meu primeiro violão Aos 14 anos de idade Se não fosse por ele, ele fez o seu pai Então já... Meu pai não fez Ele já começou por ali Fez logo o Chiquinho Aí Chiquinho fez você Mas o Gabriel era gente boa demais A gente às vezes estava sem dinheiro E lá tem aquelas mesas de sinuca E o Gabriel era um sarrista de primeira linha E ele deixava a gente jogar sinuca fiado Depois a vida toda ficava sabendo Aí a gente tinha que pagar Então já deixava jogar fiado nessa garantia Agora vamos lá na lata mais uma Zé Américo Como foi pra você quando o Datena descobriu o uso da sua imitação? Sei lá, eu achei muito legal Porque ele gostava Acho que eu fui um dos primeiros caras a imitar o Datena E ele gostava porque o Datena é muito sarrista Ele não é aquele cara do Brincadeira, uma barbaridade, me dá imá, me ajuda aí Ele é um cara de zoeira É um cara de piada, de boteco Dá uma parinha dele aí, Zé Olha, uma brincadeira, uma barbaridade Não é verdade Eu vi uma mulher sobrevoando aqui Porque foram pegas Uma mãe e uma filha E estão presas aqui na cadeia de Sorocaba A mãe foi achada com um celular escondido nas partes íntimas A avó foi colocada com um celular de 3 quilos Era uma coisa gigante dentro da sala Uma barbaridade Era um orelhão comunitário Mais uma, mais uma Posso fazer uma pergunta pra você, Batoré? O que você está achando aqui de Sorocaba? Rapaz, eu tenho andado tanto por essas ruas Eu não tenho conseguido achar nada Eu queria tanto achar uma nota de 100 dólares Não, Sorocaba é o que eu falo Eu acho que é a segunda melhor cidade do estado de São Paulo Não vou falar do Brasil Eu acho que a primeira é São José dos Campos E a segunda eu acho que é Sorocaba Tem Jundiaí também que eu gosto muito Mas em termos de planejamento É uma cidade com A maioria das avenidas com duas pistas pra ir Duas pra voltar A gente vê que é uma cidade limpa Eu gosto muito de Sorocaba Mas não achei nada ainda não Mas a hora que eu achar também Vamos lá, mais uma? Gabriel Neto, eu gostaria de saber qual a sua expectativa com esse novo EP? Estava fazendo um sol da porra quando fizeram EP Quando fizeram a parede a vida Não estava? Parece você quando ia cair as coisas Qual é o Gabriel? Ah, então a gente está trabalhando agora nesse novo EP E a expectativa é sempre crescer Engalgando, né? Divulgando o trabalho E é isso aí Vamos que vamos pra cima aí com o novo projeto Que legal Eu fico feliz de você vir participar do meu programa, cara Porque a minha família tem uma história muito legal com a tua família Aliás, moram de frente, né? Minha irmã Vera Com a família dele Pô, desde que chegou no Pinhal, né Vera? Desde quando chegou no Pinhal E você está aqui que foi um pedido da minha irmã Sim Essa fila da porra Você devia olhar melhor quem você indica pra cá Tô brincando, tô brincando A Vera, ela Ivan, você precisa ver Tem um menino aqui na frente Mas ele canta muito bem Mas não sei o que, não sei o que Aí eu trouxe o material O nosso querido Reinaldo Que é o produtor do programa Viu o teu material Falei, não, realmente pode Vamos convidar ele Aí convidou Então, assim Não acho que você está devendo um favor, não Você só deve aquele dinheiro que a gente combinou Beleza Vamos mais uma? Ô Zé Mérico Sua carreira começou como? Alguém correu atrás de você Ou você correu atrás dos seus interesses? Eu sou um cara insistente Dei de moleque Queria trabalhar em rádio Queria ser humorista Eu ia em todos os lugares pedir emprego Eu ia no show de rádio Que era um programa de humor na Bandeirantes Que fez muito sucesso Eu ia de ônibus lá pedir emprego E voltava de carona com o Pardini Que, aliás, é o cara que dá as piores caronas do mundo Eu morava perto da Vila Mariana Ele me largava em Santo Amaro Mas eu queria ir junto com os caras Fui calor no monte de programa Fui calor no programa Barros de Alencar Fui engolgado Mas você ganhava Eu ia ser engolgado Eu fui engolgado também uma vez Eu fui engolgado O cara falou Não, você não vai fazer isso Eu fiz O cara, pum, em mim, tranquilo Então lá Fiquei insistindo pra caramba Insistindo pra caramba Até que eu comecei a fazer um programa de rádio em Itanhaém Depois fiz na rádio imprensa em São Paulo Fui pra Jovem Pan Trabalhei em várias rádios Fui mandado embora de muitas rádios O Zé gozado que o Zé Filho de um dos advogados mais tradicionais de São Paulo Que já é falecido E o Zé é educado demais É um dos melhores caráteres que tem na televisão brasileira Tanto é que é um dos poucos que se mantém como um amigo meu Que não é fácil ser meu amigo, não é difícil E o Zé tem uma vontade Eu acho que ele é muito apegado em mim Porque ele tem a maior vontade de ser maloqueiro Que é o que eu sou E ele não tem coragem Então, a gente do mais, assim, do nada Manda uns que é Que é Sem ninguém perguntar Só pra assustar o povo Aí eu fui fazer um teste Uma vez na Transcontinental O Zé falou Não, ele vai fazer E o cara colocou O cara mais tradicional do Transcontinental Colocou o fone de ouvido E eu mandei um que é Que é O cara soltou Ah, puta que pariu E o Zé tem um O Zé não tem coragem de ser maloqueiro Então é por isso que ele me mantém como um amigo Não, mas o Ivan Eu chamo o Batoré de Ivan O que ele fazia Eu trabalhei na Nova FM uma época Que era na Paulista Uma sobreloja Era antes do primeiro andar Então ele ficava gritando com todas as pessoas Ele ia atravessar a Paulista Era um negócio absurdo Porque junta A hora que vai atravessar Fecha o sinal na Paulista Juntam 80, 100 pessoas E ele ficava De frente pra essas pessoas Imagina só As pessoas estão atravessando A Paulista está nas costas Ele ficava de frente Então o sinal fechado Todo mundo tendo que olhar pra ele E ele fazia de um jeito Que estava caindo alguma coisa Na cabeça dele E as pessoas se jogavam no chão 30, 40 Mas ele fazia isso mil vezes Você imagina Você está esperando Não sei o que Era muito legal A hora que a pessoa via Olhar no olho da pessoa Olha a cabeça Você fazia assim Nem colocar uma malinha na cabeça Ele rachava ali E um cara que você estava andando Uma vez Acho que O cara de peruca Você falando Ah é Eu e meu irmão Meu final irmão Os caras A gente do Nascimento Eu vi que era peruca Porque eu vi os cabelinhos do cara Mesmo agarrado na peruca Porque eles colocam o cabelinho Pra segurar a peruca Aí eu falei Não é Os caras Os caras falaram É Eu falei Não é Eu acho que é Isso não é peruca Quando ele falou Não é peruca O cara já fez assim Aí o cara aumentou o passo Eu falei Não é Eu vou puxar Pra você ver se não é Quando ele falou Vou puxar O cara Mais uma Vamos lá Mais uma na lata A gente pensa Que é bonito Você é feio Parece o tio Ele parece o tio Não fala isso Para É isso aí É um bordão Que ficou marcado Pensa que é bonito Ser feio E a paraô Não teve jeito Mas você vê Eu quero saber Como é que ele conseguiu Colocar aquela caixa d'água Naquele chapéu Ele gastou Umas duas latas De banho De bode Mais uma Zé Américo Você tem várias imitações Qual é a sua preferida Isso é a pergunta Cara Não tem tantas assim Não Tem umas que vão ficando Tem uma imitação Que eu gosto muito de fazer Que eu faço desde moleque Que é do Gil Gomes Que é aquele repórter Policial Que é o mais famoso Do Brasil até hoje E Uma época Eu tinha uns 19 20 anos Eu imitava tão bem Tão bem o Gil Gomes Que eu dei um concurso Como o melhor imitador Do Brasil Do repórter Gil Gomes Mas a parte Essa imitação era tão boa Tão boa Que o próprio Gil Gomes Foi em terceiro lugar Nesse concurso Dá uma paninha do Gil Gomes Uma história terrível Terrível mais terrível Terrível mais terrível mesmo Programa Batoré Sem protocolos Sem protocolos O programa do Batoré E o Gil Gomes Eu acho que é o cara Que até hoje Pra mim É o maior contador De histórias do Brasil Ele tá com a voz Não tão forte Hoje em dia Mas tá bem E ele conta uma história Você fala pra ele Uma história de 10 segundos E ele conta pra você Essa história de 5 horas O Zé é um coração imenso Esse tamanhão que ele tem aí É o tamanho do coração dele Ele não gosta que fale Mas o Gil Gomes Ele tá passando por Por uma nuvem escura E o Zé Foi quem praticamente Resgatou o Gil Ele tá na Gazeta Não é isso? Ele tá na Gazeta Eu não Mas assim Foi você Você que falou Ele é um cara muito bacana Que não pode ficar fora do ar O rádio e a TV Tem poucos ídolos E ele tava fora do ar E eu acho que isso Entristece a pessoa Um cara que foi Muito grande Um cara que foi Uma audiência muito grande Em São Paulo Uma audiência maior Do que televisão Tava fora do ar E ele tá fazendo um programa Graças ao Sidney Oliveira Ao Sidney da outra forma Mas você foi falar com o Sidney Sim E o Sidney no outro dia Foi lá e contratou o Gil Gomes E tá até hoje Mas contratou Porque ele não sabia Dessa situação Eu fui O cara que contou pra ele Da situação E ele resolveu Acho que isso E é por isso que eu te trouxe aqui Porque quem sabe amanhã Eu preciso Não é Mas o Sidney é o cara Que ajuda todo mundo Esse é nota 10 É um cara muito legal Renata É isso aí Você que não participou ainda Participe WhatsApp 981-283-192 Nossa página do Face TVR TV Regional E Batoré Oficial E é claro Que tem muita gente Mandando beijo Abraço Tô carente Tô precisando Tem muitos Boa noite Aceita Aceite tudo aí Rosquinha Roscoff Tudo Boa noite Renata Família Vander e Flávio Os cantores que estiveram aqui Recentemente Mandam um abraço A todos vocês É legal É bom E o pessoal participa Já mandaram recado aqui Da Suécia Do Canadá Entendeu Da Coreia Isso é muito legal Agora a gente vai Eu vou chamar agora A Sobens Que é a nossa parceira Tá aqui também A nossa querida Carla Da Alemão Chope A Carla tá ali Olha que coisa Boa noite Ô mamãezinha Você tá casada Carla? Vamos conversar a respeito disso? Vamos Eu vou conversar com o Anderson aqui Ô Anderson Quando você decidiu Vir pra região aqui Eu fiquei muito contente Porque é uma empresa Que eu posso falar dela Até porque eu tenho Um conhecimento de causa De duas vezes Dois carros meus Eu trocar os pneus E os amortecedores Da Ribeirão Preto Eu reclamava da distância Agora tá mais perto aqui Preciso fazer revisão Na Santa Feira Então assim O legal É apresentar a empresa Que está entrando Pra que as pessoas Tenham confiança Porque não basta simplesmente Você levantar uma porta Colocar um nome bonito O nome de Impacto Que no caso é A Impacto E simplesmente Ninguém sabe a origem dela Então é por isso que eu tava te perguntando Há quanto tempo A Impacto E em que cidades Do estado de São Paulo Hoje vocês se encontram Vamos lá Ribeirão Preto Sertãozinho Barretos São Carlos Franca Em breve São José do Rio Pardo Agora Sorocaba Campinas Jundiaí Americana Limeira Piracicaba E em breve A região do Vale do Paraíba Vale do Paraíba São José dos Campos Taubaté E também na região de Minas Uberaba Uberlândia Naquela região Ali já tem Ali já tem Não tem Uberlândia Uberlândia e Uberaba Sim Vamos abrir mais duas Naquela região E agora Chegando também Na cidade de São Paulo Descobri hoje Que é Carapicuíba Brooklyn E por aí vai Osasco Brooklyn Limpar de casa Já tem um lugar Já para trocar pneu Verdade Pneu Montes 12 Vai ser completo lá Agora me fala uma coisa Como é que foi Essa sacada de vocês De falar Caramba O mercado Está carente disso Como é que foi Essa sacada Do Cláudio É assim Esse segmento Ele já é um pouco Hoje em dia As pessoas Têm um pouco De receio Porque a gente Tem que falar Existem Empresas E empresas E a gente pesa Muito para a qualidade Com o atendimento E nós Trabalhamos também Com preço E uma forma De pagamento Diferenciada Por exemplo Eu brinco muito Nas minhas mídias Que a gente tem O plano Meu carro Minha vida Hoje em dia É muito difícil Para quem não conhece Nós temos um plano Que divide até 24 vezes Então você tem possibilidade De ir em qualquer uma Das lotes Não trabalha Com cartão de crédito Não tem problema A gente tem O boleto bancário Tem o cheque Então a gente facilita Esse pagamento Para o cliente E também temos O menor preço Por quê? Porque nós também Somos distribuidores Então nós temos Aquele CD Que vocês viram Agora na TV Tem na região De Campinas E em breve Vai em São Paulo Também São polos De distribuição Centro de distribuição Centro de distribuição Então nós repassamos Desse menor preço Desse menor preço Para o cliente E temos essa sacada Da divisão Da forma de pagamento Diferenciada E estão sempre fazendo Promoções também Sempre Aliás eu posso dar prêmio? Brinde? Daqui a pouco Daqui a pouco Quer dar presente Para o seu povo? Não sim Mas daqui a pouco Tá bom Quero um pouco Daqui a pouco Ele vai dar para vocês Um prêmio Brinde Vamos lá Vamos cantar mais Isso aqui Eu e o meu É seu também Vai namorar Para o mundo seguir Tamacenos Grill e Restaurante Com uma vontade Durante a semana Por 15,90 E finais de semana E feriados Por 17,90 Localizado na Praça Carlos de Campos Número 98 No centro de Sorocaba Tamacenos Grill e Restaurante Bem-vindo A nossa mesa E essa é a Feste Sofá Premium Da Washington Luiz Uma loja lotada de oferta Bora lá conhecer? E só na Feste Sofá Você encontra este sofá Que nós desenvolvemos Que é ideal Para a sua área de living Para a sua sala de TV Olha o conforto e o tamanho E se a visita chegar Ele vira um lindo sofá cama Apenas duas parcelas De 249 Aqui tem uma super mesa Com seis cadeiras Para pouco espaço Vidro estonado É um luxo É prêmio Dois parcelas de 199 Fecha o sofá Washington Luiz E Raposo Tavares Mola, 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 mola Vem pra cá Sou Benz Construtora O caminho certo Para a sua casa própria Sua família merece Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Arrume minha mala e tô caindo fora Você não percebeu mas se esfriou Caiu na rotina você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo amor Eu tô fingindo A mala é falsa amor E guarde o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Eu não posso deixar de frisar aqui a presença do Adolfo Que é um parceirão nosso Da Sou Benz Construtora E a Sou Benz Construtora É a empresa que veio Pra ajudar a realizar o seu sonho Que é o sonho da casa própria Você não vai precisar correr atrás de terrino Atrás de pedreiro Atrás de arquiteto Não, não Você só vai fazer a sua parte Esse negócio é assim Porque Deus vai fazer Não põe nada nas costas de Deus Deixe você covarde Faça a sua parte Deus vai fazer a parte dele E a sua é simples Vai até a Sou Benz Construtora Vai lá Tem uma equipe de arquitetos E engenheiros preparados Você leva a sua esposa Que é a sua parceira A sua companheira Nos momentos mais difíceis E ela vai ajudar A escolher o teu projeto Que é o projeto da sua casa própria Quando você comprou uma casa pronta Você está comprando o sonho de alguém Que realizou E você pode ter a sua Você paga 600, 700 reais por mês de aluguel Você pode pagar com isso A prestação da sua casa própria Você tem a sua dignidade A sua conquista E aí a Sou Benz vai arrumar o terreno Vai construir E vai te entregar a chave Ou seja Já tem Esse projeto Minha casa, minha vida Que na verdade é a sua casa É a sua vida Que é a Caixa Econômica Federal E a Sou Benz Construtora Então existe essa parceria E a Sou Benz vai correr atrás de tudo para você Desde o terreno Até o financiamento Enfim, você só vai Fazer a sua parte Que é ir até a Sou Benz Entendeu? A entrada é facilitada As parcelas são baixas Cabem no seu bolso Então não perca a oportunidade De realizar o seu sonho Que é o sonho da sua casa própria Sou Benz Essa eu confio É o caminho mais reto Para a sua casa Tá bom? E também aqui Eu tenho algumas curiosidades E eu vou falar aqui com a Carla Que é essa moça bonita A Carla, é difícil você Tá ligado o microfone? Não Cara, é brincadeira Na verdade É difícil você ver Uma mulher no ramo da noite Não estou falando de biscate não Não tem nada a ver Uma coisa com a outra No ramo da noite Rapaz, minha família Tem uma mulher tão feia Que nem para a rapariga Se nós montássemos uma zona Ia falir Se bem que zona É o melhor negócio que tem Você monta uma zona Se falir Você come o estoque Mas a Carla Uma pessoa extremamente Visionária também A Carla tem uma cervejaria Né, Carla? Não, na verdade Eu tenho uma Ela não tem uma cervejaria Não, eu tenho uma Distribuição de chope Aqui em Sorocaba Distribuição Mas não é um ponte Um das pessoas É, a gente No caso aqui Representamos a cervejaria Vila Alemã Cervejaria Vila Alemã Isso Da região de Rio Claro São Paulo E é só a distribuição Que você faz Ou você tem Como é que é lá Tem o ponte Tem o local Que as pessoas vão lá Para saborear Ou não? Sim Ou só a distribuição? É, na nossa loja Que fica na Vila Hortência A gente oferece Todos os sábados A degustação Para quem não conhece A marca Está indo lá E provar Aí você tem a oportunidade De conhecer o espaço Conhecer a equipe Ficar mais seguro Na hora que for fechar Um evento Então, na verdade Então, na verdade Seus clientes São os bares Da noite É isso? Isso, aqui em Sorocaba A gente tem aproximadamente 25 bares 25 bares Isso Inclusive o Damascenos Restaurante É um grande parceiro nosso Isso O Damascenos É um cara muito bacana Feio pra cacete Mas gente boa Porque o cara Quando é feio Ele tem que ser legal Porque se além de feio Ele for chato É uma merda A gente vai Nós vamos almoçar hoje Aliás A gente almoça Todos os dias Então, o legal é o seguinte O legal é que Você é tão bem recebido Que você, às vezes Não se sente Dentro de um restaurante Comum É gozado isso Não tem aqueles lugares Que você vai e se sente Na sua casa Entendeu? Na minha casa É gozado, Vera Eu lembrei De nossa época de infância Que não tinha mistura Não tinha nada Estou brincando Não, o Damascenos É maravilhoso Era, era Nós comemos de canela De frango, né, filho Que só tem aquelas veinhas Só Ah, Vera Pega o microfone aí, velho Fala alguma coisa Essa é a minha irmã mais velha Você apresenta aí, Vera Você é crente, Vera Se coloca no seu lugar A Vera, na verdade É a minha irmã mais velha É a pessoa que A família inteira deve muito a ela A Vera É a pessoa que ajudou Todos Todos nós da família Ela sai muitas vezes Daqui de Cabriúba Para ir fazer missão Na Bahia Tudo quanto é lugar É gozado isso, né E que muitas vezes A situação dela Não era nem tão boa, Zé Mas ela arrumava um jeito De De Angarenhar com as pessoas Coisas para levar Lá para a Bahia Lá para o norte de Minas Que pouca gente sabe Mas o Vale do Jequitinhonha É uma das regiões Mais pobres da América Latina Gozado disso, né E aqui No norte de Minas E a Vera É uma pessoa Que faz isso Então você tem um coração, Vera Eu queria aproveitar Para falar que eu Te amo muito E eu tenho muito orgulho De ser seu irmão É Eu também Bom, deixa eu provar Você não está saindo só aqui Está bom, Vera? É isso aí, gente É isso aí Vamos para o Múdia Renatinha, fala alguma coisa aí Renatinha, para mim não chorar Que linda Tinha que ser irmã do Batoré Chorar é bom, Batoré Faz bem para a alma Lava a alma Descarrega Mas tem muita gente participando aqui Entre lágrimas e risadas Vamos agora às risadas A Camila Giate Falando abraço para o Zé Américo Sou fã Adoro ele imitando Laura Miller Será que rola uma falinha? A Laura Miller É só quando eu estou com a roupa Da Laura Miller Porque ela não fala nada Ela só é caruda Ela fala as coisas Tem os personagens lá Ela só se identifica com os personagens Que é o velho O pinto pequeno As coisas Então a Laura Miller É uma sátira Pô, um cara desse tamanho Gordo, grande Que nem eu Fazer uma mulher tão bonita Que é a Laura Miller Não é aquela Anderson O que a gente vai dar de brinde Nós temos um VT ainda Da Impacto Aí, não? Temos? Solta aí Só para a gente Essa é a loja que você não acaba, né? É Olha o tamanho dessa loja Grande, cara Grande Cara, quantos metros de loja, Anderson? Essa é 800 metros quadrados Mas essa é uma das menores lojas do grupo Nós temos lojas até de 2.800 metros quadrados Caraca Eu esqueci de te falar Tem lojinha da Asatuba Presidente, Marília Rio Preto Bauru Região Noroeste A Cis não tem Tem ali perto de A Cis Mas a Cis não tem A Cis é pequeno, né? Tem acho que 100 mil habitantes Você sabe que o Anderson me deu um alinhamento E balanceamento 3D O problema é que é na loja lá de Salvador É preciso fazer o meu Você acredita que o presente era esse? Só vai até Salvador Agora tem que salvar Trocava também Então, mas eu preciso que você libere pra mim da Santa Feca Claro Eu preciso fazer o... Santa Feca só é a Aparecida do Norte Diga o microfone aí Vou ligar aqui Vou te faltar Mas você tem o alinhamento e balanceamento na garantia O Anderson não falou isso O Anderson, conta pro pessoal como funciona Ah, então é brinda É um direito que eu tenho É uma obrigação que você tem Sabe por quê? Eu vou explicar Olha só Pra você que tá em casa assistindo Eu vou dar um presente Um alinhamento 3D É um serviço inovador Que nós trouxemos aqui Pra Sorocaba Só que esse é o original Tô olhando pra câmera certa, gente? Eu acho que tô, né? Tá, tá Tá acesa E uma tem que olhar pra outra Aí, o que acontece? O alinhamento 3D é um serviço que prolonga a vida útil do pneu E até 40% Ou seja, nós temos o menor preço Mas também te damos um serviço que alonga a vida útil do seu pneu Esse serviço é obrigatório você voltar na loja Durante um ano, de 3 em 3 meses Pra fazer a garantia Então você tem que voltar gratuitamente, é lógico Você volta Refaz, né, Marcela? Fica um pouquinho pra gente A Marcela é diretora comercial Ela vai saber se tá melhor Por favor Tá ligado, tá ligado É assim, ó Põe mais pertinho De 3 em 3 meses Ou a cada 10 mil quilômetros Você leva seu carro A gente faz o rodízio A linha Tá funcionando o microfone? Não Ah, olha aqui É assim, ó De 3 em 3 meses Nós fazemos a revisão do seu carro, né Uma vez que você paga o alinhamento e o balanceamento De 3 em 3 meses Ou a cada 10 mil quilômetros A gente faz rodízio Balanceamento das 4 rodas Balanceamento eletrônico E o alinhamento em 3D Então, assim Ou seja, tem um ano de garantia Com direito a revisões de 3 em 3 meses Por conta da impacta Então, quer dizer que você Tá dentro da sua garantia Então, não é presente, não É uma obrigação que você tinha Porque pra esse serviço ficar muito bom Você tem que voltar na loja A cada 3 meses só pra fazer o rodízio E também a revisão Tem muito buraco, né Na nossa cidade Então, sai o alinhamento fácil Amassa tudo O legal é o seguinte É que quem tá abrindo aqui em Sorocaba Ele tá atendendo a região inteira Você entendeu? Isso que é o legal Mas sabe o que é a melhor coisa? Por exemplo Pra todo mundo A maioria das pessoas Que tá assistindo a gente Tem carro Alguém da família tem carro Um dos maiores medos De quem tem carro É você levar o seu automóvel Em qualquer centro automotivo Em qualquer lugar Você sempre acha Que alguém vai te roubar Você sempre acha Eu tô com um probleminha desse tamanho O cara vai falar Que é isso Que negócio de trocar A revimboca da parafuseta Que você não sabe Ah, vou fazer o alinhamento O balanceamento Vai num lugar desse Que a gente tá falando de impacto Você sabe que ninguém vai te enganar lá Tem aqui Tá falando na TV aqui Se tiver qualquer problema Você vem aqui O Batoré mete a boca Mas não é porque é uma empresa Que tem mais de 20 lojas Eles não vão querer fazer errado Então vai lá no impacto Você vai ver Tem que trocar? Vão trocar Se não tem Eles não vão trocar Isso que é bom E o legal assim Coincidência é isso Que o Zé já conheceu O Anderson Já tinham feito trabalho Já o Anderson É um cara Gente finíssima É um cara muito bom E é o que você falou Ele coloca a cara dele No produto Você acha que o cara vai colocar A imagem da Impacto Na TV É ele Então ele não vai colocar Você imagina o que o cara Roda o Brasil todo Você imagina se fosse uma empresa Que ele não acreditasse Imagina o que ia ter de reclamação Então ele vai Porque ele sabe Sabe o que ele tá fazendo É isso aí Seja bem-vindo ao Anderson Eu precisava fazer isso aí Para apresentar a empresa Para a região Porque não basta só chegar A gente tem que dar uma satisfação As pessoas que estão em casa Quer dizer Que me conhecem Conhecem a minha história Conhecem a minha carreira Quer dizer Ela vai passar A conhecer o que a gente vai falar aqui Quando eu falo da Sobens Eu sei do que eu estou falando Exatamente Entendeu Eu verifiquei antes Porque eu tenho uma história Entendeu E sabe que Reconhecer nossas qualidades É difícil Agora nossos defeitos Por menor que seja Eles exaustam E a gente que agradeça A credibilidade de você Do Zé Américo São pessoas Que estão com a gente Há algum tempo O Zé Trabalhou e vai trabalhar Daqui a pouco Agora em São Paulo Com a gente Se Deus quiser O seu Cláudio Não é? O Cláudio O Cláudio na crise Tá abrindo 20 lojas Da hora que passar Essa crise Ele vai abrir coisas É isso aí É isso aí Vamos lá Renatinha Vamos às últimas mensagens Ali no WhatsApp Olha Maurílio Pai do doce Com Maurílio E falou que jogou muito futebol Com você Na fazenda Bom Jardim Bom Jardim Lá no Pinhal Você tá adorando o programa Que é super fã Um abraço Maurílio A Suzete Costa também Falando Você pensa que é bonito Ser feio? Claro Super fã tua E também Do Zé Américo Opa que bom É isso aí Que legal Que legal Bom gente Eu queria Já tá acabando já Mais uma vez Não colocamos a segunda parte Do A internet é de lascar Mas ó Eu queria agradecer A Marcela Queria agradecer A Carla Queria agradecer A Vela Você tá triste Não né Não né Tá emocionado Não Tá com frio Enfim A todos vocês Pela participação De vocês Pela presença De vocês Zé Você é um parceira Você é um irmãozão Você é um cara Eu tenho muito orgulho De ser e tê-lo Como amigo É uma das poucas Amizantes Que eu tenho No meio artístico Porque Realmente o meio artístico Ele vive muito De ilusão De De Enfim E o Zé É o cara sempre Que quer ver todo mundo bem Entendeu É um cara que Pode ser até que a gente Venha trabalhar juntos Na transcontinental Deus quiser Vamos sim Você vai inventar Deixa eu falar só uma coisinha rápida Amanhã Eu vou estar Praia Grande O show do Café com Bobagem No sábado Eu vou estar em Guarulhos No teatro No centro de Guarulhos Na Vila Galvão O teatro da Vila Galvão O teatro Nelson Rodrigues Nelson Rodrigues E no dia 21 Eu vou estar em São Roque Então aí estou fazendo Vou sair do cheque especial Esse mês Tenho certeza E eu vou estar Sexta, sábado e domingo Em casa Porque não vai ter show Mas às vezes é bom também É bom pra caramba Anderson, obrigadão Pela tua presença aí E a gente ficou muito feliz Com essa parceria Vamos deixar o telefone Claro Gente, olha 0800-100-7575 Aqui em Sorocaba General Carneiro 1318 Renata falou pra eu passar o telefone Vou fazer o seguinte, Renata Todo mundo que estiver assistindo Amanhã Tem alinhamento de presente Pra você Que está assistindo aqui O Batola Quem estiver assistindo Tem alinhamento de graça Todo mundo Eu estou assistindo Desculpa, eu estou aqui Mas eu estou assistindo Todo mundo, né? Pode falar que está assistindo O Batola E vem aí a nova campanha Com o Gianni Keane Guardem, viu? Ah, sim Quer dizer, vai trocar Minha beleza Com o Gianni Keane Não, mas você vem Logo depois Vai fechar com chave de ouro Fechado Gabriel Neto Pô, parabéns aí, cara Que Deus ilumine O teu caminho aí Mesmo com o preço Que está a energia Que a gente tem muita luz Entendeu? E, pô, obrigado Obrigado Por dar a presença de vocês Tá bom? A gente que agradece Qual? Vamos Paredes, vamos Pode ser Paredes ou você quer fazer Ainda ontem chorei de saudade? Pode ser também Ainda ontem chorei de saudade? Ainda ontem chorei de saudade? Ainda ontem chorei de saudade? Já homenageia Acessem lá Facebook.com Barra Gabriel Neto Oficial Gabriel Neto Curta a página Curte, compartilha a página lá E lá sempre tem a Agenda semanal Legal Para o pessoal acompanhar Mocifranco e velho Vamos lá Mocifranco e João Mineiro Marceno Ainda ontem chorei de saudade com vocês Já vai acabar já? Você me pede na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais te procuro E pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seus pedidos Mas esquecer é bobagem Atender seus pedidos Ainda ontem chorei de saudade? Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Patoré sem protocolos Um oferecimento Sobens Construtora O caminho certo Para a sua casa própria Música 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 Música